Ei, você sabe qual é a diferença entre um perfil de joelho verdadeiro e uma radiografia de patela? Bom, se você não sabe a diferença, fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender. Seja bem-vindo ao canal Radiologando. E antes de mais nada, antes de começarmos o vídeo, já vai deixando aqui o like. E se você é novo no canal e tá chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de tudo que é postado. Além do mais, você pode me seguir nas redes sociais lá no Instagram. Tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igor Gil Prof. Onde você pode participar de lives, participar de enquetes e, claro, radiologar ainda mais de pertinho conosco. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, sabemos que quando o tema é posicionamento radiográfico, muitas são as dúvidas que podem surgir durante a realização do procedimento. Mas, você sabe qual é a diferença entre a realização do perfil de joelho e do perfil de patela? Bom, basicamente são estruturas que são próximas, mas que têm ali as suas características diferentes em relação à realização do procedimento. A radiografia do joelho em perfil, por sua vez, não deve ter aí, basicamente, uma visualização tão clara em relação aos cônjulos femurais. Pelo contrário, essas estruturas, elas devem estar sobrepostas umas à outra. E que, por sua vez, a gente consegue aí definir exatamente uma visão mais lateral em relação a esta região. Quando comparado em relação à radiografia de patela, onde o objeto de estudo não é em si ali a região femoral, tibial ou fibular, e sim com relação à região da patela. E, claro, existe diferença entre uma radiografia e outra. No geral, existem também as suas semelhanças. Por exemplo, ao realizar uma radiografia em perfil de joelho ou de patela, o paciente deve ficar posicionado em decúbito lateral. Seja ele direito, para o joelho direito, ou esquerdo, para o joelho esquerdo. Outra dica também muito importante é fazer com que a outra perna, que não vai ser realizado o exame, passe por cima. E aí, a gente consegue ter um melhor posicionamento e um melhor conforto para o paciente. E aí, a gente pode ajustar para poder a imagem não ficar totalmente rodada. Outra característica também é com relação ao tamanho do receptor de imagem. Como a gente vai radiografar o joelho, o chassi 18x24 na longitudinal já é mais que o suficiente para a gente poder enquadrar toda essa estrutura. Sem contar que os fatores radiográficos também são bem semelhantes, como, por exemplo, a utilização de 60 até 70 dkv para a radiografia de joelho. A distância a foco filme também pode variar de 1m até 1,20m. E o detalhe que vai diferenciar o perfil de joelho do perfil de patela é com relação ao raio central. O perfil de joelho verdadeiro, para que você possa realizar ali com as características necessárias em relação à visualização das estruturas, o raio central deve ser posicionado de 5 a 7 graus angulados cranialmente ou cefálicamente. Enquanto que para a radiografia da patela, não há necessidade de a gente angular o raio central. Ou seja, o raio entra de forma perpendicular. E daí, acontece que muitas pessoas querem realizar o perfil de joelho verdadeiro com raio perpendicular. E desta forma, as regiões ali em relação aos cônjuges, elas não vão ficar sobrepostas. Elas sempre irão ficar rodadas. Então, a dica para você realizar bem uma radiografia de joelho é você dar uma pequena angulação cranial em relação à região do joelho. Lembrando que essa angulação deve ser de 5 até 7 graus cefálicos, tá bem? E se você for realizar uma radiografia de patela, aí sim, você não dá angulação e coloca o raio central de forma perpendicular. Esta incidência em perfil de joelho ou perfil de patela também pode ser conhecida como a incidência médio-lateral. Afinal de contas, a região medial em relação ao joelho vai ficar para cima e a região lateral vai ficar para baixo. Então, quando a trajetória do raio incidir, ela primeiro vai incidir na região medial e vai sair na região lateral. Por isso, a incidência é considerada também uma incidência médio-lateral do joelho ou da patela. E aí, aprendeu mais uma? Então, escreve aqui embaixo, deixa aqui nos comentários se você gostou aqui deste vídeo. Lembrando que caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma sugestão, deixa aqui para a gente também, para que a gente possa te responder e cada vez mais produzir conteúdos para vocês. Lembrando que vocês podem me seguir nas redes sociais, tanto no arroba Radilogando, como também no arroba IgorJil Prof. Vai lá que eu estou te esperando. Então, eu encontro com você no próximo vídeo ou na próxima live. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho